Programa Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. No programa de hoje você vai ter as respostas que tanto queria de um profissional médico. A respeito de dor de cabeça, quem tem mais, o homem, a mulher, a criança tem dor de cabeça? A resposta você vai ter no bloco em foco, em um bloco responsável por falar sobre assuntos de maior abrangência como a cefaleia. E se eu quiser saber, doutor, sobre atestado médico, não tem problema, você vai ficar sabendo no deu na imprensa. E se eu quiser também saber informações a respeito sobre coisas simples, sobre o relacionamento médico, sobre contratar um perito, sim, você também vai no programa de hoje saber no Fique Por Dentro. Portanto, fiquem comigo porque o programa está só começando e tem muitas novidades para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Estélio. Estamos começando agora o primeiro bloco do programa Mania de Médicos. O assunto é a cefaleia. E por que nós escolhemos esse assunto? Porque simplesmente hoje é o maior problema em termos de consultório médico. Você consegue passar por vários médicos, não resolve o seu problema. E o que você faz? Você procura então um neurologista. E o que acontece? Você já chega mal-humorado, você já chega com vontade de bater no médico, porque o médico quer fazer um histórico para você e você, na maioria das vezes, não deixa. Você imagina como é que é a repercussão disso em termos de custo econômico para o Brasil? É enorme. Inclusive para o mundo inteiro. Agora, nós vamos ter para você entender alguma coisa, nós vamos falar um pouco de como é que começou toda a história da cefaleia. Está entendendo? Mais ou menos há 4 mil anos atrás, nós já tínhamos histórico de relatos de pessoas com dores de cabeça, com alterações visuais. Aí o que acontece? Também na evolução se tentou todo tipo de tratamento médico. E como é que era feito isso na Idade Média, na Idade Antiga? Se você tinha uma dor de cabeça, o que o médico fazia? Parecia médico até do SUS. Ele fazia um corte na cabeça da pessoa, pegava uma cobra, exprimia um pouquinho de veneno dentro da cabeça. Não se tem relato se a pessoa sobreviveu, mas a dor de cabeça terminou. Agora, há relatos também mais recentes na história. Na França, por exemplo, tinha várias personalidades que tinham dor de cabeça. Napoleão Bonaparte tinha, o barão de Lavantê também tinha dor de cabeça. E fala a história que em determinada época, o que que acontecia? Napoleão estava com a informação de que estava tendo uma invasão em determinado tipo de local na Europa, e ele mandava falar, cadê o barão de Lavantê? Eu quero que tenha uma reação. O barão de Lavantê, com dor de cabeça, mandava ele, Napoleão, vai dormir, entendeu? Vai, não enche a paciência da gente. Você entendeu, né? Agora, qual é mais recente? Quem é que tem dores de cabeça? João Cabral de Melo Neto, o grande poeta brasileiro, também tinha dores de cabeça. Está entendendo? Lelis Carroll, aquele que escreveu, aquele escritor que escreveu Alice no País das Maravilhas, tinha dor de cabeça. Clarice Lispector tinha dor de cabeça. E tantos outros tiveram dor de cabeça. Então, o custo enorme da dor de cabeça é para a humanidade. Agora, quem pode estudar dor de cabeça? Quem pode tratar dor de cabeça? Na verdade, meus amigos, todo mundo pode tratar. Aliás, todos os médicos tratam dor de cabeça. O grande problema é se eles estão preparados para que isso aconteça, se eles vão aos cursos, os congressos de cefaléia e enxaqueca que tem. Porque o que acontece é o seguinte, o paciente, ele migra de consultório em consultório. Então, o médico tem que estar preparado. Quem é o especialista em dor de cabeça? Nós denominamos de cefaliatra aquele médico que é especializado em dor de cabeça. Não exatamente porque ele tem o título de especialista, porque não existe isso. É só aquele médico que se dedica a estudar dor de cabeça. Aquele médico que vai nos congressos e que tem um mínimo de noção do que está acontecendo, do que acontece. Agora, a pergunta que você me faz e que todo mundo faz, o paciente pergunta para a gente. O que é dor de cabeça? De onde vem esse raio da dor de cabeça? Pelo amor de Deus, doutor, o senhor está pedindo exame, está falando, contou histórias, disse que o Napoleão... Mas o que é a dor de cabeça? Dor de cabeça, meu amigo, é um termo genérico para dizer o seguinte, é uma disfunção cerebral. Então, olha só, dor de cabeça é um problema do cérebro. Você vai ver nos próximos programas que nós vamos abordar, as místicas que envolvem a dor de cabeça, que muita gente acha que dor de cabeça, por exemplo, é do fígado. E, na verdade, não é um problema do fígado, é um problema do cérebro. E isso você precisa entender muito bem, está certo? Custo disso, mais uma vez, enorme para toda a comunidade, nos Estados Unidos, dá mais ou menos, em termos escolares, a perda de dias de escola, levando a mais ou menos, a um milhão de dólares. Agora, se você perguntar, em termos de trabalho, em termos de trabalho, mais ou menos, passa de 100 milhões de dólares anuais, está certo? Então, tem muita repercussão, tem que se discutir a respeito do assunto. Mas eu vou deixar esse assunto, por da próxima vez, a gente vai estar... Daqui a pouco, junto, eu volto já, já. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para a sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é que tem mais dor de cabeça? Os homens ou as mulheres? Infelizmente, as mulheres têm mais dor de cabeça. Em torno de 70% as mulheres reclamam mais dor de cabeça. 30% os homens. E por que que isso acontece? Com o passar do programa, nós vamos dar todas as explicações possíveis. Não é preciso que você entenda o seguinte, as mulheres têm um fator, as alterações hormonais que levam a um quadro de maior dor de cabeça. Agora, criança também tem dor de cabeça? Olha, as mães que vão até o consultório, a primeira coisa que ela pega é o seguinte, eu quero, antigamente era Raul X, agora ela não quer mais Raul X. Agora, ela quer ressonância magnética. Você pode se matar explicando para ela, minha senhora, vamos fazer uma história. Olha, doutor, já passei no pediatra, não tem sinusite, já passei para o clínico geral, olhou o ouvido do meu filho, não tem otite, já dei uma benzetacil na bundinha do garoto. O garotinho tem 17 anos, mas não passa dor de cabeça dele e disse que o senhor é especialista em dor de cabeça. O que que o senhor vai fazer? Uma ressonância magnética? Eu falei, minha senhora, dá para eu fazer uma historinha, tirar uma historinha? Ah, o senhor está de má vontade, hein, doutor? Pelo amor de Deus, hein? Pô, falaram que o senhor é bom, não pode pedir uma ressonância, um Raul X. E o Raul X ela não pede mais nada, Raul X era 40 anos atrás. Ela pede ressonância realmente, repetindo, ressonância. Falei, não, minha senhora, mas doutor, deve ter um tumor cerebral. Então, é interessante chamar a sua atenção para o seguinte fato, meu amigo, só 2 a 3% da população que reclama de dor de cabeça realmente tem um tumor cerebral. Claro, há sinais que nós chamamos de headlines, entendeu? Que são específicos para o chamado, a possibilidade de um tumor. Agora, é importante que você saiba o seguinte, naturalmente que medicina é medicina. Todo tipo de paciente que chega tem que passar por uma anamnese, um exame físico, tá? E só depois ser pedido um exame. Outra praga na vida de quem faz clínica neurológica, qual que é? Vocês não imaginam, né? É o bendito do doutor Gugo. Não, eu li no Google que meu filho pode ter uma anamnese. Minha senhora, seu filho não teve febre, tá tossindo, tá com catarro. Não, doutor, não tá não. Mas não seria melhor, doutor, fazer o bendito da ressonância magnética, tirar o líquor da espinha. Calma, minha senhora. Coitado, o garoto, a criança já olha assim, o garoto já olha assim. Se for então de 4, 5 anos, ele já olha com vontade, ele olha pra porta, né? Eu quero ir embora. Inclusive, ele olha pro médico, cabeludo, barbudo, e fala, pai, Jesus, já teve uma criança e falou assim, mamãe, esse médico eu gostei, parece com Jesus Cristo. Falei, calma, meu filho, muito obrigado, mas ainda não tenho esse título, ainda não. Entendeu? Mas também, mas vou tentar resolver, não sou Jesus Cristo, mas vou tentar resolver seu problema. A mãe, legal, pergunta assim, doutor, e aí, como é que vai ser? Falei, minha senhora, nós vamos aqui, cheguei à conclusão que se chama-se, é uma cefaleia, um tipo enxaqueu. Ah, não, doutor, que é isso? O senhor tá de brincadeira comigo, doutor. Pelo amor de Deus, entendeu? Não vai fazer a ressonância? Falei, minha senhora, deixa eu explicar pra senhora. Existe um médico norueguês, entendeu? Chamado Bobili, que estudou 3.800 crianças, pegou a criança, desde os 3 anos de idade, imagina, criança com 3 anos de idade, reclamando de dor de cabeça, né? E o que que acontece? Ele acompanhou até os 17 anos. 70% a 80% dessas crianças evoluíram pra ter uma enxaqueca. Então, qual é a conclusão que você chega? Existe a dor de cabeça na infância, pessoal. Existe. E tem que ser tratada essa criança. Geralmente, ela aparece com tontura, tem no carro cinetose, e ela tem dor de cabeça. Como é que nós podemos fazer pra melhorar essa criança? Primeiro, você vai acompanhar o nosso programa, que você vai ver que existe em torno de 300 tipos de dores de cabeça. Não existe um tipo só. Existe a dor de cabeça na criança, como existe no adulto. A ressonância magnética é importante? É. Mas o trabalho do médico, a anamnese, examinar o paciente, um trabalho muito bem feito, em 30 minutos, 40 minutos, não aquela consulta de 30 segundos. Vai resolver. Então, eu gostaria de terminar essa parte dizendo uma coisa pra você. A dor de cabeça existe, existe na criança, existe no adulto. Tem um custo operacional muito grande, porque, tanto como os leigos desconhecem, eles acham que a dor de cabeça é por causa do fígado. A dor de cabeça, também ele acha que pode ser de outras alterações do ouvido, da garganta. E não é verdade. A dor de cabeça é realmente do corpo. Então, vocês vão acompanhar o programa e vão ter uma ideia legal sobre cefaleia. Pessoal, volto daqui a pouco com vocês no próximo bloco. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Famácia Criativa Fórmulas A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Médico Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite Encontrei um ânimo a mais Quando eu já tinha esgotado Todas as minhas energias Me deram uma força extra Quando acreditava em estar derrotado Ganhei um novo estímulo Para conquistar a minha maior vitória Viver é uma grande conquista Ajude mais pessoas a serem vencedoras Seja doador de órgãos Avise a sua família Ministério da Saúde Governo Federal Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de Imagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento que a sua família merece E para a sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico da região Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Estamos de volta com o programa Mania de Médicos No segundo bloco Fique por dentro Nós vamos falar agora De um instrumento Que a classe médica está usando Agora Para ter contato com você Chama-se o canal médico Nós sabemos Que a imprensa Que os leigos E que toda a comunidade Discute muito A respeito Do comportamento Do médico Como é que o médico se comporta no dia a dia? Você ouve toda hora Pelo rádio Ouve um problema Ouve um erro médico Ouve uma notícia De que o cara tratou mal o paciente E a imprensa faz um show a respeito disso Como resolver isso, meu amigo? Bem, os médicos estão saindo à luta De que forma? Primeiro, alguns médicos, como eu Fizeram jornalismo científico, é claro Nós não labutamos em jornais normalmente Nós trabalhamos com palestras médicas Que é um instrumento de contato com a população Mas acontece o seguinte Nós precisamos ter um contato maior Com a grande maioria das pessoas E como é que pode ser feito isso? Para você entrar na televisão Tem que ter uns recursos Você tem que ter nome Você tem que vender a alma ao diabo Para algumas empresas Tem que ficar horas e mais horas Para tentar convencer o empresário A dar um dinheirinho Entendeu? Para pagar os donos de TV Que andam de BMW Entendeu? Não querem nem saber Se o programa é interessante ou não é Entendeu? Aliás, tem uma coisa para contar para vocês Interessante Uma vez eu fui em uma televisão E eu questionei De um determinado programa Que era assim Baixo, niga, doidado E o cara falou assim para mim Meu amigo Eu concordo com você O diretor da TV falou assim Eu concordo com você, cara Uma porcaria O seu roteiro aqui é interessantíssimo Mas ninguém quer saber da opinião dos médicos Não é querendo cacetar médico Médico da Ibope Quando erra, entendeu? Quando faz alguma coisa Maltrata a paciente Agora esse negócio de ter aqui E tem uma outra explicação Muito boa para o programa do cara Primeiro que o povo gosta de desgraça Segundo, meu amigo E que o cara traz um porrilhão de dinheiro Aqui para a gente Você está trazendo quanto? Eu estou trazendo aqui um dinheirinho Isso é uma TV aberta De grandes proporções Ele falou Mas o cara lá traz aqui Praticamente Dez milhões para a gente Você trouxe algum dinheiro para a gente? Não E por que eu estou dizendo isso para você? Você vai entender agora, meu amigo Sabe? Porque eu vou precisar de você Eu vou precisar de você Porque o nosso assunto aqui Trata de um instrumento Que nós vamos conseguir Ter um contato maior O canal médico no YouTube Não custa nada Olha só A gente pode até ganhar um dinheirinho Mas para isso Precisa de uma coisa Sabe o quê? Você quer saber exatamente? Eu preciso que você vá lá se inscrever Ah, doutor Que chatice Pô, vou ter que fazer um cartão Primeiro vou dizer para você Está aqui Cadê o nome? Você anota aí O diretor Jura Que vai colocar na tela O Medicina em Pauta Que é Você entra lá Olha, estou aqui Pega aí o computador agora Está com o computador? Abre lá no YouTube Digita lá Vai lá no canal médico Eu estou olhando aqui Faz isso, a senhora E vai lá e digita Medicina em Pauta Não confunde com o nome do programa O nosso programa É o Mania de Médico Mas lá a senhora vai digitar O Medicina em Pauta E lá a senhora vai se inscrever Se inscreva Tem mais ou menos uns 15 vídeos lá E esses vídeos Tem muito a ver com a senhora Porque é a relação médico-paciente Está certo? A senhora vai gostar muito Dá uma olhadinha lá Por favor Pessoal Pessoal Espera um pouquinho Que eu tenho mais informações Para passar para vocês Daqui a pouco Tá bom? A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Famácia Criativa Fórmulas Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de imagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E um melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você conhece a importância de doar sangue e medula? Quando se doa sangue e medula Não se está fazendo bem somente para o próximo Mas também para si mesmo Doar sangue não dói É rápido e salva muitas vidas A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde Porque a recuperação acontece imediatamente após a doação E é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão Para a doação de medula óssea Doe sangue ou medula Doe vida A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias Oi pessoal Estamos de volta Enquanto é isso Vocês devem estar vendo aí no seu vídeo A capa do Medicina em Pauta Esse bloco Esse canal que vocês têm aí Se vocês olharem direitinho Vocês vão ver que tem vários vídeos Nesses vídeos que eu gravei Vídeos simples Muito simples Vídeo caseiro Claro que a gente tende a melhorar Na hora que a gente estiver em uma televisão legal E nós já estamos aqui em Sorocaba Em várias cidades passando para vocês Tem vídeos aí por exemplo De que mostra A relação médico-paciente Para fazer por exemplo Uma consulta Tem vídeo também Que aparece lá Da contratação do médico Para ser perito Vocês não sabem O problema que os médicos têm E por que que isso acontece? Entendeu? Acontece isso Porque esse médico aqui Fica calmo Minha senhora Sente-se A senhora não vai me criticar Eu tenho 16 pós-graduações Puta metido pra caramba Dinheiro não tem Minha senhora Saiba senhora Que o ano passado Eu ganhei em dezembro Minha senhora Recebi uma caixa Do Ministério do Trabalho Eu costumo sempre dizer isso Brincando Uma caixa com uma estátua de bronze Eu achei aquilo estranho Falei que é isso Ministério do Trabalho Presente para o senhor Estava lá escrito Presente para o doutor Sted Falei que raio é isso cara? Que coisa de doido Eu abri a caixa O gente tinha lá E pasme pessoal Um jumento de bronze Aí estava escrito lá O senhor é um burro imbecil Idiota de trabalhar tanto Desgraçado Você vai infartar Isso porque Eu trabalho exatamente Em 20 cidades Pessoal 20 E atendo uma base De 80, 100 pacientes Por dia Quando é que eu paro? Eu paro quando eu venho Vou dar alguma palestra Que eu vivo assim E por que eu estou dizendo isso? Que eu sou metido? Não Eu sou aquele intelectual Aquele médico Que vive da profissão Não sou aquele médico Que fica reclamando Ah, porque a profissão está ruim Eu vou à luta Então se tem Se há possibilidade De escrever um livro Eu escrevo Se tiver de escrever Um artigo para o jornal Eu escrevo Agora, se eu for convidado Para apresentar um programa De televisão Eu vou Agora, o que eu não admito E eu acredito Que a comunidade médica Também não aceita É aquele cara picareta Aquele cara que se mete A fazer coisas Que na verdade Não tem condições Então, nós temos Certificações de tudo Então se você ouvir Ou souber Alguém disser para você Ó, o doutor Estério Está atendendo Em uma empresa Como médico do trabalho Por que não? Por que eu não posso Atender como médico do trabalho? Eu tenho uma pós-graduação Em medicina do trabalho Eu posso atender Aí você Para afim De evitar Confronto com colegas Porque a inveja É uma coisa horror O cara prefere Cuidar da minha vida Do que cuidar dele O que eu fiz então? Eu comecei a fazer vídeo Para explicar isso E como durante o trabalho Da gente A gente tem muitas intercorrências Eu coloquei lá Exemplo Vamos lá Um exemplo muito claro Uma paciente De uma determinada cidade Que eu atendi Eu interditei Como eu sou especialista Em doença de Alzheimer O que eu fiz? Eu interditei Dei um relatório Para interditar uma senhora Maravilhoso A família Me adorou Nossa Esse médico Que é maravilhoso Coisa e tal Dez dias depois O que eu recebo em casa Pessoal? Uma cartinha Do Ministério da Justiça Daqui Do fórum Dessa cidade Dizendo que eu fui escolhido Para ser A família me indicou Como perito Então peraí Pô Você me avisou? Você acha que tem o direito De me indicar Para perito? Ah, doutor Estélio Pelo amor de Deus O senhor é muito bonzinho Pessoal Eu sou bonzinho Mas médico Não tem emprego Não é cinegrafista De TV Que ganha em dólar Entendeu? Não é dom de TV Que ganha em euro Médico ganha Um dinheirinho ali Para fazer determinadas coisas Entendeu? E tem que cobrar Para isso Entendeu? Vou perder o dia inteiro E você não vai acertar nada Não vai acertar o pedágio Ah não Mas o senhor É bonzinho demais Esse bonzinho demais Tem um custo Então eu cobro Quanto a isso Então eu fiz esses vídeos Explicando Você tem o direito De me indicar Para qualquer cor Para qualquer trabalho Em hospital E em qualquer E em casa Visitar Mas tem um custo Então para que servem esses vídeos? Para que servem esse canal médico? Para que você saiba O que acontece Na vida do médico E seja uma interface Entre eu Eu E você Tá certo? Pessoal Eu volto No próximo bloco Tá? No Deu na Imprensa Até lá Você conhece a importância De doar sangue E medula Quando se doa sangue E medula Não se está fazendo bem Somente para o próximo Mas também Para si mesmo Doar sangue Não dói É rápido E salva Muitas vidas A quantidade de sangue Retirada Não afeta sua saúde Porque a recuperação Acontece imediatamente Após a doação E é através do sangue Que podem ser feitos Os testes de aptidão Para a doação De medula óssea Doe sangue Ou medula Doe vida A vida de alguém Pode estar em suas mãos Ou em suas veias Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde De Med A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de imagem Conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E um melhor atendimento Que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar E pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico Da região Jum de imagem Cuidando sempre Da sua saúde A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Pessoal, estamos de volta Agora no bloco Deu na imprensa O que é o objetivo Desse bloco? O objetivo é o seguinte É pegar Aquelas informações Que saem Aquelas notícias Que saem nos jornais No rádio Na TV E você Gostaria De que Notícias Naturalmente Sobre o médico E quando aparece Notícias Sobre o médico O que acontece? É aquela notícia De desgraça Aconteceu Uma porcaria Um paciente Pediu um atestado Para o médico E o médico Não quis dar Aí jogou O atestado Na cara do médico Ele está com a perna Quebrada E o médico Deu duas horas Para ele Confusão a toa E o que você gostaria Em termos Do médico De um representante Da classe médica Fazer? Muito bem Você gostaria Que um médico Falasse Mas esse médico Não fosse Ou que não fosse Apresentador de TV Porque o que a gente vê Sobre a área de saúde Dentro da TV É vários apresentadores Metidos a jornalista Científico Entendedor Da área médica Querendo falar A respeito Da vida do médico Só pode Falar Sobre o que acontece Com o médico Aquele que convive Aquele que está lá Convivendo Então Sobre o atestado médico Deixa eu dar uma explicação Para você Meu amigo Presta bem atenção Para de mexer aí No computador Presta atenção Isso Olha para cá Está olhando? Então vamos lá O atestado médico primeiro Pessoal É um documento Que vale em todo Território Nacional O cara vai Passa lá Em Guarulhos Comigo Volta para Campinas E diz Senhor Olha doutor Seu atestado médico Não valeu Ô meu amigo Presta atenção Por favor O atestado médico Vale em todo Território nacional Como é que é doutor? É isso mesmo Se você pegou um atestado Aqui em Sorocaba E você trabalha Lá no Rio Grande do Sul Esse atestado Vale lá Ele vale em todo Território nacional Agora vamos A um outro aspecto Então primeiro Antigamente A Associação Paulista De Medicina Ela imprimia O atestado E aquele selo médico Que você Como leigo Não entende O que é o selo médico E a gente fazia o seguinte A PM pedia para o médico Comprar o impresso Lá na associação A gente vai lá Compra Um bloco De mais de senha Numerado E o que que acontece? A gente leva Para o consultório Tá? Aí A gente tem que cobrar De você Paciente Dá uma confusão Desgraçada Com o atestado médico Ah O doutor Tá vendendo O atestado Um belo dia O que eu fiz? Liguei para a PM E botei o indivíduo Com o telefone O cara Levou mais de meia hora Uma hora Para explicar Para ele Não Mas eu Aí nós descobrimos o seguinte O brasileiro Não tem dinheiro Para pagar Dois reais Do atestado Algumas vezes A gente Quando é medicina do trabalho A gente manda Ó meu amigo A gente vai dar Para você Mas você tem que ir Lá na farmácia Mó parte do doente Desaparece O que nós resolvemos? Entregamos o atestado Outra coisa Que precisa ficar Ficar claro Para você Meu amigo Atestado médico É por 15 dias Não adianta Você dizer Para a gente Ai doutor Eu preciso de um atestado De 18 20 dias Não funciona Não funciona A lei Diz O atestado É de 15 dias Mas doutor Eu não aguento trabalhar Calma meu filho O que que acontece Depois desses 15 dias No 16º dia Você tem que voltar No consultório médico Para você Pegar um relatório Para o INSS Então Se você Entendeu direitinho Quando você For pegar um atestado O atestado Só vale por 15 dias Mas a empresa Comumente Eu volto os pacientes Para mim E diz o seguinte Doutor Steli A empresa Mandou pedir Para o senhor Agora Mais 15 dias Não pode Não existe isso Eu não faço isso E a maioria dos colegas Não fazem Tá Preciso deixar bem claro Depois dos 15 dias O 16º dia Você tem que dar entrada Na caixa Se você não fizer isso Ah doutor O senhor é encrenqueiro Ah Então você vai procurar o também Ah vou reclamar Reclama por isso A lei diz isso E como médico do trabalho Ah mas o seu colega Diz que não O senhor dá mais 15 Então pede para ele dar Então precisa ficar claro Tá compreendido A lei diz Você Tem direito A 15 dias De atestado Ah ele não quis pagar Os 15 dias Do atestado Diz que não vai pagar Então Como diz O barão de Lavantê Você Se danou Meu amigo Qual a saída Doutor Isso é muito fácil Se o senhor falar Na televisão E eu que estou Com atestado De 15 dias E não vou receber No final do mês O que você vai fazer Sabe o que Você vai até O seu sindicato Ah mas o sindicato É da empresa Ah então não tem Vai no ministério do trabalho É essa orientação Que a gente dá E olha Eu posso dizer isso Que eu sou perito federal Tá Então de mais de 20 cidades O que você tem que fazer É isso Vai Se ele não aceitou O atestado De 15 dias Você vai até O sindicato Tá bom Pessoal Eu volto Daqui a pouco Com mais assuntos Sobre atestado Médico e relatório Quando eu pensei Que havia chegado Ao meu limite Encontrei um ânimo a mais Quando eu já tinha esgotado Todas as minhas energias Me deram uma força extra Quando eu acreditava Estar derrotado Ganhei um novo estímulo Para conquistar A minha maior vitória Viver é uma grande conquista Ajude mais pessoas A serem vencedoras Seja doador de órgãos Avise a sua família Ministério da Saúde Governo Federal Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jum de imagem Cuidando sempre da sua saúde Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Farmácia criativa A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em ultrassom E radiologia A Jum de imagem Conta com equipamentos Modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece Um tratamento humanizado E o melhor atendimento Que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar E pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico Da região Jum de imagem Cuidando sempre Da sua saúde Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Vamos continuar a falar Sobre atestado Atestado médico É o maior problema Para todos os médicos Vou confessar uma coisa Para vocês A maioria dos profissionais Não gostam de dar atestado O que eles fazem? Simplesmente dão horas Duas horas Três horas Para o médico do trabalho E não fiquem chateados Eu também sou médico do trabalho Que para ser perito Tem que ser médico do trabalho Não serve A quantidade de queixas E de conflitos Entre trabalhadores E empresas E empresários E médicos do trabalho De empresas É uma desgraça pessoal Tem que ser dado o dia inteiro Normalmente O que eu faço? O indivíduo Que pede para mim Doutor Preciso de uma termina Dá as horas Eu falo Meu amigo Estou dando Estou dando o dia inteiro Não, doutor Espera aí Doutor Dá as horas Doutor Senão eu não vou receber Eu vou voltar para a empresa Meu amigo Você pode voltar para a empresa Eles até colocam Nos quadradinhos Lá Hora de voltar Tarde Voltar de manhã A maioria das empresas Eu fui médico de trabalho De cinco grandes empresas Em Guarulhos A ordem era para Não pagar o atestado médico Então Você tem que ficar esperto Nesse sentido Para que seja preenchido Um problema Que a gente vê De extrema gravidade É o seguinte Atestado médico Sem numeração Então O que a gente faz? No consultório A gente costuma A gente que eu faço É a minha equipe A ordem que eu dou É o seguinte Abrir um livro-ata Em que todo paciente Que passar em consulta Doutor Preciso de um atestado Tá bom Nós pegamos o RG dele Registrando em um livro-ata Aquele atestado Por que que nós fazemos isso? Uma parcela Mínima Mas faz Ele Pega o carimbo Do médico E Falsifica Eu tenho três casos Em 32 anos De produção É pouco É pouco Mas me deu um trabalho Danado Tive que ir na delegacia O dono da empresa Foi no consultório E a gente vê Tá falsificado Não faz seis meses Eu tive que ir Em um tribunal Porque uma empresa Processou Esse trabalhador E eu tive que ir De testemunha A minha revelia Diga-se de passagem Porque médico Pessoal Não quer fazer nada Contra paciente Agora Se tentar prejudicar O médico O médico Toma todas as providências Legais Outro fator Importante Diz respeito A Os 15 dias De atestado Eu quero continuar Falando sobre esse assunto Para esclarecer A população A população Não tem conhecimento O brasileiro Não lê jornal Infelizmente Assiste um pouquinho De televisão E não sabe A gente vê em consultório E não sabe de nada Quer ver um exemplo Eu provar isso Para você Você vai dizendo Pô Mônica Manda esse médico Embora Para ver programa Para o cara Que está dizendo Que a gente não sabe Você não sabe Nem mesmo Meu amigo Você sabe É do futebol Se o Corinthians Ganhou O Palmeiras Que perdeu Mas foi classificado Graças a Deus Está entendendo Ainda pode ganhar Um campeonato Você sabe Sobre o seu time Mas não sabe O que tem de valor Então por exemplo Você teve os 15 dias De atestado E você Já esclareceu Que o atestado É só de 15 dias Aí você tem que ir Para o INSS A gente faz O relatório Bonitinho E você chega lá E o que acontece O cara Pega o benefício E você Muito inteligente Muito compreensivo Volta no consultório Do médico E o que você diz Doutor Seu relatório Não valeu De porcaria nenhuma Vamos dar um exemplo Coluna 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 Lombar Você Nós demos 15 dias Você tem uma hernia De disco Já fez Eletroneuro Ressonância Nós demos 15 dias Você foi Pegou o relatório Bonitinho Do neurocirurgião E levou Para lá O que Que deu de errado Meu amigo Em primeiro lugar O país está quebrado A previdência Está quebrada E o presidente Temer Mandou Botar Todo mundo Na rua E você Cometeu Um sério Erro Qual foi o erro Que você cometeu Qual 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 que você cometeu Qual Você O médico Perito Perguntou Ô jovem Corintiano Você marcou Sua cirurgia Está doido Doutor Eu não quero Operar a coluna Ah meu amigo Foi tudo Que ele queria dizer Rua Vai trabalhar Vagabundo Entendeu Então Se você Disser isso Não tem jeito Coluna Só um exemplo Coluna Se você Disser para o perito Que não quer operar E não marcou A cirurgia Ele não vai dar O benefício Mas você Prefere Botar em culpa Em quem No médico Que deu o laudo Você está enganado Meu amigo Agora o pior É quando o cara Tem crise convulsiva Está morrendo de dor O cara Vai Até de novo O INSS O que acontece O cara Nega O que fazer Nesse caso Não se preocupe Eu vou dizer Para você Você quer saber Agora Você está brincando Esse é o primeiro Programa Pessoal Eu vou deixar Para o segundo Programa Vou segurar Você Não vou responder Doutor Diz aí para a gente O que fazer Fala ou não Quero agradecer A todos vocês Eu vou dar Essa resposta E outras No próximo programa Muito obrigado A todos Pela audiência Eu estou muito feliz Por estar aqui Temos certeza Que esse projeto Do Mania de Médicos Que já foi apresentado Em outras empresas Em outras TVs Que eu estou falando Deu muito bom resultado Muito boa audiência Eu recebi Bastante Cartas E-mails O editor Vai colocar Aqui embaixo Para você O e-mail Do programa Para você Se quiser Fazer algum comentário E eu estaria à disposição Muito obrigado A todos Até o próximo programa Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Margem Cuidando sempre Da sua saúde De Médio A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic De Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas